Olha aí, galerinha, vou fazer hoje a segunda aula de condução aqui do caminhão do C mais E, né, que é o reboque, semi reboque. Olha aí como que é dentro do caminhão. Aqui a marcha automática, freio de mão, ponto morto, a marcha para andar para frente, a ré e a ré mais lenta. Aqui embaixo, só o refrigerador e freio, somente. Aqui embaixo, só o refrigerador e freio, somente. Aqui na lateral, um monte de espelho, esse espelho de cima, essa é a minha segunda aula. Se eu não me engano, é para ver a roda da frente, do lado esquerdo aqui embaixo. Esse retrovisor aqui de cima, quando for da ré, tem que conseguir ver a parte de trás do caminhão, tanto do lado direito e ali em cima, aquele retrovisor ali, dá para ver a roda da frente direita. E aqui em cima, é o lugar onde a gente coloca o tacógrafo, o cartão de tacógrafo. Aula concluída, hoje eu to bem assurro, hein? E deu tudo certo. Que maneiro a aula de hoje. Olha lá, os bichão lá atrás, olha. E lá vai o colega fazer a aula lá. Acabei de sair da aula, bora para outro colega lá. Descendo a ladeira. Olha o bichão. Tchau. 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 Tchau.